O incêndio que deixou o aeroporto de São Luís às escuras aconteceu há exatamente um mês. Na época, um laudo apresentado pelo Corpo de Bombeiros apontou que o problema foi causado por um curto-circuito em um dos principais cabos que alimentam o sistema elétrico do aeroporto. O incêndio no aeroporto Hugo da Cunha Machado aconteceu em 17 de junho deste ano. No dia seguinte, foi realizada uma vistoria por equipes da Diretoria de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros no local, que além de constatar as causas do incêndio, encontrou ainda uma série de graves irregularidades. Falta de extintores, de hidrantes e de sinalização de saídas de emergência estão entre os problemas apontados pelo levantamento da DAT. A Infraero foi multada em R$ 1.800 por não apresentar o certificado de aprovação dos bombeiros. A multa foi ocasionada devido ao órgão não ter a certificação revalidada e está operando-se a certificação do bombeiro. Não só o aeroporto, como outros órgãos, outras instituições, outros estabelecimentos que não têm o certificado do bombeiro. O comando da Diretoria de Atividades Técnicas deu 30 dias para que a empresa cumprisse as normas de segurança no aeroporto. Prazo que vence no próximo dia 25 de agosto. Foi feito um laudo e esse laudo foi emitido ao aeroporto com prazo de 30 dias para eles cumprirem todas as exigências que foram visualizadas lá no local. E esse prazo termina agora dia 25 de agosto, onde nós retornaremos para ver, checar essas irregularidades, se elas foram sanadas. E esse prazo termina agora dia 25 de agosto, onde nós retornamos para ver, checar essas irregularidades, se elas foram sanadas.